Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Quero sombra e ande um belo dia Lindo entardecer Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Quero sombra e ande um belo dia Lindo entardecer Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom, quero que aconteça Curtição legal Liverpool Quero sombra e um belo dia Quero sombra e um belo dia Lindo entardecer Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom quero que aconteça Por ti são legal Hoje eu quero sombra e água fresca Pra mudar meu astral Tudo de bom quero que aconteça Por ti são legal Quero sol brilhando e um belo dia Vindo entardecer Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você Quero fugir, quero seguir você